Chagas, um homicídio foi registrado na manhã desta terça-feira aqui em Sorriso, no bairro São Mateus. Nós estamos aqui no local onde também se encontram as autoridades, corpo de bombeiros, polícia militar, que receberam aí o chamado para atender a essa ocorrência e vieram aqui e constataram que realmente havia uma pessoa morta dentro dessa kitnet. Bom, o que a gente conseguiu levantar aqui até o momento é que os bombeiros vieram aqui no local e já constataram o óbito, né? A pessoa já se encontrava em óbito e por volta das 10 horas da manhã as testemunhas relataram que houve um desentendimento, um problema aqui que não se sabe ainda exatamente do que se trata. E depois disso, então, os vizinhos encontraram essa porta aqui que está arrebentada, né? Que está bastante danificada e encontraram o Elton, né? Identificado até o momento, a vítima Elton, de 22, 23 anos de idade. Os vizinhos também disseram que a família dele mora em Tangara da Serra, que inclusive amanhã ele estaria voltando para a casa da sua mãe que mora em Tangara da Serra. Ele é um travesti, né? E o seu nome, aí o nome que ele utilizava para trabalhar, para fazer os programas, é Baiana. Então, o Elton, que era conhecido como Baiana. Os moradores aqui da Redondeza, eles disseram... Vamos ali, Lucas, ali para fora, ver se a gente consegue mostrar ao pessoal aqui. Tem bastante gente que está aqui, que é solidária aí ao Elton, que gosta do Elton. Eles disseram que o Elton era uma pessoa bastante querida aqui na região, mas que, vez ou outra, havia discussões ali na sua casa. E aí, hoje, acabou culminando aí, né? Nesse homicídio. A Polícia Civil ainda não chegou aqui, mas as autoridades estão aguardando a chegada, então, da Polícia Civil e da Politec para poder fazer o levantamento aí, né, da cena do crime. E a gente do Cidade Alerta continua acompanhando, né, para ver o desfecho, né, e acompanhar as investigações aí da Polícia Civil para ver o que teria motivado esse crime e também quem teria sido o autor de mais esse homicídio registrado aqui em Sorriso. Eu volto com você aí no estúdio com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler para o Cidade Alerta. E aí